Oi minha gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Letícia Dutra, sou costureira e nos meus vídeos aqui tô ensinando um pouquinho do que eu sei, né? Um pouquinho de corte, costura, modelagem, acabamento, né? Pra você que tá iniciando agora nesse nosso mundo maravilhoso da costura, né? Tem muita coisa boa aqui no nosso canal. Se você não é inscrito, né? Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações pra ser notificado quando tiver novidade aqui no canal, compartilha também nossos vídeos, curtam aí, né? Deixe seu like e também comentem pra gente saber até onde tá chegando o nosso vídeo, ok? Então, hoje eu vou ensinar a modelagem de uma manga que me pediram lá no grupo, no Facebook. Eu fiz um conjunto pra uma cliente minha já, foi o ano passado e ela me mandou a foto pra mim postar no meu Instagram, que eu vou deixar até o Instagram aqui também, né? Quem quiser seguir lá pra ver meus trabalhinhos também, vou deixar aqui embaixo na descrição. E teve muito pedido da manga sino, né? Da modelagem. Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar. Não é difícil, gente, é super fácil até pra quem tá começando. É só seguir mesmo o passo a passo. Vou fazer a modelagem e a montagem da manga. Não vou colocar ela numa peça, mas vou deixar a montagem dela pronta pra você ver como ela fica, tá bom? Então, chega de falar e vamos pro vídeo. Eu estou usando aqui uma sobra de papel, né? Eu dobrei ele ao meio, aqui tá a dobra, aqui a beiratinha, né? Retinha do papel, nós dobramos aqui. Vou colocar um peso, porque eu tô com o ventilador ligado, só pra dar pra vocês visualizar. Nós vamos fazer essa manga, nós vamos fazer uma marcação aqui de 30 centímetros, né? Faço a marcação aqui. outra aqui, outra aqui, 30 centímetros, né? E a gente agora vai fazer o contorno. Os 30 centímetros estão aqui, né? Na dobrinha do papel. E vamos marcar todo a circunferência aqui, porque essa manga, ela é godê, né? Então, precisamos de um traçado aqui arredondado. Gente, não é difícil, essa manga é muito fácil. Quem conseguir fazer a mão, né? Aqui, vai marcando. Quem não conseguir, usa um esquadro, né? Aí, faz toda a marcação de 30 centímetros. Agora, da base, essa base aqui onde está dobrada, que é onde vai ser a costura da manga, nós vamos fazer uma marcação. De onde a gente marcou 30 aqui, deixa eu pôr aqui o pezinho, pra cá, vamos marcar 8 centímetros. Vamos subir aqui, vamos marcar 4 centímetros aqui, e 4 centímetros aqui no finalzinho. E vamos fazer uma linha, né? Uma linha reta. Agora, desse ponto, nós vamos marcar 7 centímetros, né? Daqui. E daqui onde está dobrado pra cá, nós vamos marcar 7 centímetros também. Né? Deixa eu pegar meu esquadro de cabo, que é melhor. Agora, com esse esquadro, lembrando também que quem não tiver um outro tipo de esquadro, serve não necessariamente esse. Nós vamos, com essa parte aqui, fazer essa curvatura aqui. Do ponto que nós marcamos até aqui, né? E agora, a gente vira o esquadro aqui, ó. E faz essa voltinha, né? Agora, é só corrigir o molde. Aqui, ó, fazer a... Aqui, seria a cava, entendeu? Só fazendo isso aqui, ó. Traçou aqui. Corrigimos o nosso molde, né? Aí, desconsideramos essa parte. Nós vamos cortar ele fazendo essa leve curvinha, né? Isso é, basicamente, o molde da nossa manga. Não falei que era super fácil? Não tinha muito segredo. Agora, é só a gente recortar, né? Pra gente ir pro tecido. Pra gente tá cortando ela no tecido. Então, aqui tá nosso tecido, né? Aqui é a orelha. E aqui foi onde foi cortado. Então, aqui tá no fio reto. Nós vamos dobrar esse tecido no sentido enviesado, né? Vamos dobrar ele dessa forma. Aqui é o fio, né? A gente fala o fio do tecido, a parte que é reta, né? Da trama do tecido. Aqui é o fio. Automaticamente, pra cá, também é o fio. Essa linha aqui ficou enviesada. Aquela parte que tem até uma elasticidade, né? Vamos pegar nosso molde. O tecido está dobrado, nosso molde dobrado. Vamos posicionar. Lembrem que eu falei do fio? Aqui é o fio, né? Aqui no molde eu marquei, pra vocês verem. Aqui vai descer o fio também reto, ó. Assim, o fio reto. Aqui tá enviesado. Dobramos pra fazer o godê. Na saia, o godê também é usada dessa forma. E a gente corta, certo? Vamos marcar, né? Vamos colocar os alfinetes. Pronto, alfinetei nossa peça. Agora, a gente vai marcar a margem de costura. Aqui eu tô colocando um centímetro pra cava, né? Podemos marcar também um centímetro pra costura, que vai ficar abaixo do braço. E vamos colocar também um pouquinho mais de um centímetro, um centímetro e meio, mais ou menos, pra bainha. Porque nessa manga, nós vamos fazer uma bainha de lenço. Agora é só recortar. Então tá aqui, nossa manga está cortada. Né? Agora, como que ela fica cortada. Agora nós vamos ali pra máquina, que eu vou ensinar pra vocês como fechar essa manga e fazer essa bainha, pra ela ficar com acabamento perfeito. Nós vamos fazer uma costura que é uma forma de fazer o acabamento até pra quem não tem overlock, né? Nós vamos fazer uma costura limpa. E eu falo costura limpa. Nós vamos passar uma costura bem na beiradinha. No caso aqui, eu tenho tecidos que não tem nem avesso nem direito. Mas quando vocês forem fazendo um tecido que tem avesso e direito, vocês vão fazer isso virando pra parte, costurando a parte do direito do tecido. Como se aqui fosse a parte de fora da manga, entendeu? O direito. Nós vamos passar uma costura bem na beiradinha, né? Do tecido. Temos um retrocesso. Máquina que deu uma emboladinha. Isso acontece porque aqui é vida real, gente. É vida de costureira mesmo. Essas coisinhas acontecem. Vamos passar uma costurinha. Vamos passar uma costurinha bem na beiradinha. Não sei se dá pra vocês estarem vendo, mas eu passei uma costura que mais ou menos, ela está dando uns dois milímetros, né? Dois, três milímetros da beiradinha. Quem não conseguir fazer muito na beiradinha, faz mais larguinha e recorta bem rente, né? Ao que foi costurado. O que nós vamos fazer agora? Recortei. Nós vamos virar, né? Vamos dobrar aqui. Vou colocar o alfinete pra vocês visualizarem bem. O alfinete colocado, né? Vamos passar uma costura que a gente chama de pé de máquina, né? Ou a largura da sapatilha da máquina. Dá mais ou menos um meio centímetro. Nós vamos passar essa costura. Não esquecendo de dar o retrocesso, né? Sempre que começa e terminar a costura, sempre dando retrocesso. E vamos passar essa costura. Esse acabamento fica muito bem feito, né? Quem não tem overlock, ou até mesmo quem só tem aquela máquina, uma máquina reta, uma máquina pretinha, pode estar fazendo esse acabamento. Veja como ficou. Aqui é o direito. A nossa manda tá fechada. Agora, nós vamos fazer a bainha de lenço. O que que é a bainha de lenço? É aquela bainha bem fininha, porque a gente não consegue, dependendo do tecido, ainda mais cortado no viés, dar aquelas duas dobrinhas pra ele ficar perfeito. O que nós vamos fazer? Vamos dobrar aqui e vamos passar uma costura bem na beiradinha. Bem na beiradinha mesmo, no tecido dobrado. Na calhazinha, não sei se vocês conseguem visualizar, mas nessa calhazinha do pezinho da máquina. É só passar a costura na volta toda. Então, vamos dobrando. E é basicamente isso. Passar a costura, deixando uma beiradinha mais ou menos de um centímetro, pra gente estar recortando, né? Pra fazer essa bainha de lenço aqui. Essa bainha a gente usa muito em vestido de festa, né? Vestidos mais fininhos, pra fazer um trabalho bem delicado, né? A costura ficar bem bonita. E a gente usa essa técnica da bainha de lenço. Ficou a beiradinha. Agora eu vou recortar. É só recortar com bastante cuidado. Eu não estou usando um tecido muito fino. Como eu disse, o ideal é essa manga ser feita em tecidos bem fininhos. Na viscose, na musseline, no crepe georgette, né? É porque eu tinha esse retalho aqui e aí eu estou utilizando ele pra fazer a manga. Inclusive, é a mesma cor do conjunto que eu postei lá no grupo, né? É um azul bem claro. Portamos, né? Tiramos aqui a sobra. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar de novo aqui, ó. Só onde a gente passou a costura na beiradinha. E isso aqui é a famosa bainha de lenço. E é só ir com os dedos, ó. A gente pega ele aqui, dobra bem na beiradinha e faz. Quanto mais fino o tecido, mais delicada essa bainha fica. Certo? Aqui é um crepe princesa. Outros conhecem como crepe amanda, né? Ele é um pouco mais grossinho. Mas dá pra vocês estarem visualizando e aprendendo isso aí. Quem está começando agora na nossa arte aí. Essa é a nossa bainha de lenço. Aqui, gente. Então, a nossa manga ficou pronta, né? Esse tecido, ele tem um pouquinho de elastano. Aí, ele tá dando uma enroladinha. Mas aí, a gente passando o ferro aqui, já resolve esse problema, né? Aqui é onde nós demos a costura, né? Fechamos. Essa parte vai ser pregada na cava da blusa, né? Se o tecido for muito fino e ele esticar, é só passar uma costura pra ela dar uma firmeza na beiradinha, que ela encaixa perfeitamente na cava. Essa medida dessa blusa foi num tamanho 46, né? Que foi o que eu fiz pra minha cliente, entendeu? Então, minha gente, espero que vocês tenham gostado, né? Que tenha sido bem clara a minha explicação da manga sino, né? O ambiente de elastano tá ligado aqui. Tá uma chuva lá fora, mas tá um calor aqui, né? Mas, espero que tenha ajudado vocês aí que ficaram com a dúvida da manga, né? Como eu falei, não foi num tecido muito fino. Eu aproveitei um retalho que eu tinha aqui. Mas, deu pra explicar aí pra vocês como ela é fácil de fazer. A modelagem, né? O corte e a costura dela. Depois, me mandem lá no Instagram. Vou deixar aqui. Quem quiser me seguir, depois me manda lá, né? Pra um direct, quem fez a manga, quem conseguiu fazer, né? Quem quiser entrar no grupo da costura também no Facebook, né? É um grupo direcionado à costura. Lá tem postagem do trabalho de bastante meninas. Tem dicas. O pessoal também pede ajuda lá. É um grupo bem bacana, né? Vou deixar ali aqui na descrição também o nome do grupo, tudo certinho. E quem chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho de notificação pra ser notificado nos próximos vídeos. Me segue também lá no Instagram. Ah, e não esqueça de deixar seu joinha aqui, tá? Que isso ajuda muito a gente. Compartilhe nosso vídeo. E me sigam lá no Instagram, tá aqui na descrição, tá? E até o próximo vídeo, tá bom? Beijos a todas!